Finalizada aqui entrega na rua Cecília Brasil Bom dia, bom dia a todos, sejam bem vindos aí Cecília Brasil aqui no centro de Boa Vista E aí na frente é o Parque do Rio Branco É isso aí, finalizamos aqui uma entrega Sair aqui do centro A gente vai ali agora para o bairro da Zona Oeste Sair do centro para a Zona Oeste Bom dia, bom dia 8h40 da manhã, começando por aqui as entregas Passando aqui pelo terminal Terminal do centro Passando também pela área de comércio A área de comércio é aqui no centro de Boa Vista A área comercial Tá limpo aqui Aqui é onde ficam as lojas Só em descer ainda, as lojas já estão abrindo ainda Geralmente começo minhas entregas aqui pelo centro Pelos bairros mais próximos aqui E vou subindo para a Zona Oeste Passando aqui pelo Caxambu Área de comércio de Boa Vista É por aqui Um dos pedaços é isso aqui Abriu aqui o sinal Vamos seguir a viagem Passar aqui pela rotatória do centro Rotatória principal aqui Que leva você a qualquer bairro da cidade de Boa Vista Você entrar nessa rotatória aqui Você vai para qualquer lugar de Boa Vista As ruas aqui tem um formato Aqui no centro tem um formato de um leque E vai se abrindo para os bairros É isso aí, muito obrigado Sejam bem-vindos aí Se inscrevam no canal Deixa um like E venham conhecer a cidade de Boa Vista Aqui no norte do Brasil E próximo aqui da fronteira Tríplice fronteira Brasil, Venezuela e Guiana Vou pegar aqui a avenida Mário Homem de Mello Mário Homem de Mello Mário Homem de Mello é uma das principais Que vai para os bairros da zona oeste A avenida que tem aqui Larga E ela é sentido único Sentido centro-bairro Ela vai para os bairros da zona oeste da cidade Essa daqui Mário Homem de Mello Mário Homem de Mello Loret Regent No Rodam Universidade Mário Homem de Mello Mário Homem de Mello Mário Homem de Mello Mário Homem Aqui ainda é centro Centro de Boa Vista Depois que eu passar ali da Terence Lima Aí a gente já vai estar no bairro de Messejana Aqui é onde eu vou fazer minha Minha próxima entrega Na rua Brás de Aguiar Numeração baixa, vai dar lá embaixo Vai dar lá Ela é uma rua sem sair dessa rua Vai estar lá embaixo Lá perto da mata Um córrego que passa lá embaixo Aqui já é Messejana Passei ali Aqui já se torna bairro Messejana Aqui já é Zona Oeste Aqui começa Zona Oeste Aqui no bairro Messejana Daqui pra frente tudo é Zona Oeste A maioria dos bairros aqui na cidade Ficam localizados na Zona Oeste E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Se meus cálculos não tiver errado, é essa rua bem aqui. Rua Braz de Aguiar. Essa rua aqui mesmo. A numeração é baixa. Vai dar lá no... Lá na baixada. Lá no início, no caso. A numeração vem de lá pra cá. Pra cá é o final da numeração. O início fica pra lá. Vou esperar limpar aqui. E essa aqui, que eu vou cruzar agora, é a Avenida Ataíde Teive. Ela é sentido único também. Ela só vem em sentido... Bairro, centro. Só que ela se torna duas mãos, duas vias. Mais ali em cima. Lá no... Cambará, seu nome. Cambará e Santa Tereza. Lá pra cima. Ela vira duas vias. Ela vai e volta. Mas na Avenida São Sebastião pra cá, ela é sentido único. Só vem pro centro. É outra principal aqui também na... Na cidade de Boa Vista. Limpou aqui. Agora... É só encontrar essa numeração aqui. O final dessa rua. Numeração embaixo. Vai dar tudo aqui, ó. Acho que é depois desse... É bem ali, ó. Deu bem aqui a numeração. Até o final. Lá embaixo, lá. É só mata. Passa um corrigo lá embaixo. Chegamos aqui no endereço. Fazer aqui mais uma entrega. Sair aqui do... Último bairro. E chegar... Quer dizer, do centro. E chegamos aqui no... Messejana. Rua Braja Guerra. Fazer mais uma entrega aqui. Um abraço. Deus abençoe. Roleu, pessoal. Fiquem com Deus. Deixa um like aí pra fortalecer o vídeo. E vem conhecer a cidade de Boa Vista. Roraima. Fazer mais uma entrega aqui. Deus abençoe. Valeu.